Podocure, preparados para curar os pés com um conceito diferenciado. Por que, Thais? Porque é uma clínica pioneira no Brasil, como clínica podológica, que conta com a assessoria do professor Armando Begg e Manuel Serqueira e com profissionais universitários formados pela Universidade de Ibi Morumbi. E um grande diferencial é a avaliação biomecânica. O que é isso, Odalete? É uma avaliação feita tanto estrutural como funcional e postural. Também tem a avaliação palpatória e através dessas avaliações é feita uma órtice paliativa para os tratamentos. Mais informações através do site podocure.com.br. A Podocure fica em localização classe A, no Jardins. O endereço é daqui, Thais. Alameda, ministro Rocha Azevedo, 826 e o telefone é 2769-273. Podocure.